Bom, senhoras e senhores, uma boa tarde. Eu agradeço a maneira gentil, carinhosa com que fui recebida e estou sendo tratada nesta casa. E agradecendo, nomeando a Mirna e a Loiva, eu faço a minha homenagem, o meu agradecimento à maneira carinhosa com que me trataram e me tratam. Bom, o que eu vou dizer para vocês? Depois dessa apresentação, depois de todas as apresentações, eu tenho algumas perguntas para fazer. Quantos médicos tem aqui? Três? Quantos médicos do trabalho com CRM e MTB tem aqui? Dois? Um? Quantos engenheiros de segurança tem aqui? Tem um monte de engenheiros aqui. Quantos engenheiros de segurança? O senhor é engenheiro de segurança? Tem alguém de engenheiro de segurança? Mais alguém? Quanto técnico de segurança tem aqui? Quantos oncologistas tem aqui? Tem algum representante do INCA aqui? Tem alguém da OIT, da Organização Internacional do Trabalho aqui? Não. Então, a gente deve reduzir o grau de acidez de ácido clorídrico do estômago? E vamos acalmar os ânimos e conversar francamente. Esse estudo das radiações não ionizantes, eles não começaram em 88, eles começaram por ocasião da Primeira Guerra Mundial, que tem todo um histórico muito legal para a gente ler e aprender. O problema é que, no início, as radiações não ionizantes se restringiam ao que chamavam de ambientes controlados, que eram utilizados em unidades, em empresas, em fábricas. Por um determinado tempo, essas fontes de radiação não ionizante, elas tinham um controle e que se possibilitava colocar o trabalhador numa exposição tal, sob controle médico. Ontem alguém falou com exames periódicos, admissionais, demissionais e etc. Ocorre que nós, seres humanos, somos uma máquina de fazer coisas para o bem e para o mal, e nem tanto para o bem e nem tanto para o mal, deve ser vantagem para mim ou não para mim, não me interessa. Mas a humanidade funciona desta forma. O ser humano é uma espécie brilhante, para qualquer lado que for. E eu acho que nós, técnicos, temos que ter a serenidade de não comprar brigas desnecessárias e não produtivas. Talvez a idade nos deixe isso mais claro, mas é uma coisa para pensar. Então, a minha fala aqui vai ser uma provocação aos senhores sobre o momento que vocês estão e em que vibe vocês andam. Por favor. Deixa eu ver se eu tento passar por aqui. Bom, então nós vamos começar sobre a definição de saúde. Alguém sabe o que é saúde aqui? Instintivamente, o que seria saúde aqui? Eu não tenho nenhum problema de... Bem-estar físico e mental. Equilíbrio fisiológico. Então, assim, quando dentro da academia a gente apresenta, aprende que saúde é perfeito equilíbrio, social, mental, etc. Mas a evolução do estudo, da saúde, do trabalho, ele leva a um... Uma coisa que eu falava com ele hoje pela manhã, é que nós médicos estamos acostumados a lidar com incerteza. Nós não temos um raciocínio cartesiano, diferente da engenharia. Eu convivi durante 16 anos com o engenheiro coordenando a Rede Ferroviária Federal, a área de saúde. É gritante a diferença, mas eu admiro, eu acho que precisa do pensamento cartesiano também para pelo menos colocar o trem na linha. Então, nós chegamos num hospital de manhã, tendo visto o paciente no fim da tarde, tu nunca sabe o que tu vai encontrar. Pode estar melhor, como está pior, como pode ter morrido, não é, doutor? Então, assim, o que funciona para um paciente não funciona para outro. Então, nos dá, a nós médicos, uma certa habilidade de lidar com as incertezas. Trago para vocês a definição de saúde no sentido amplo da palavra que é o que se usa hoje. É o perfeito equilíbrio entre o indivíduo e o ambiente. Saúde deixou de ser a ausência de doença. Tu pode ter uma pessoa, entre aspas, sem doença e não ter saúde, porque este equilíbrio não existe. Então, como eu disse, é uma visão mais ampla. É o homem ter ligância a outros sistemas, exercendo e recebendo influência. Nós não podemos dizer que radiações eletromagnéticas não existem. Alguém diz isso? Não, né? O Glauco, ontem, deu uma belíssima explanação acerca do Sol. Lindo, maravilhoso. Gostei muito do seu slide. Atualmente, então, as radiações aparecem em nosso cotidiano, em proporções muito maiores do que se imagina. E essa dita poluição eletromagnética tornou-se uma das grandes preocupações ambientais. Numa das falas, existe poluição eletromagnética ou não? Isso está muito voltado com a consciência do ser humano de acreditar só naquilo que se vê. E esse tipo de radiação a gente não vê. A tal ponto de hoje, dentro da área de saúde ocupacional, as radiações eletromagnéticas se caracterizarem como um veneno para a saúde. Temos, então, bem documentado as doenças das micro-ondas, ou os radio waves disease, como... Pode ir passando. Cefaléia, enxaqueca, excitação nervosa, sensação auditiva, perda de cabelo, impotência, vai indo. Irregularidades menstruais, alterações de pele. Pode ir, vai, filho. Perda de apetite, irritação ocular, lacrimejamento, ulceração, ardência, desconforto, alteração do ritmo e voltagem do eletroencefalo, do eletrocardiograma, exaustão crônica, insônia, desordem de concentração, aprendizado, comportamento, leucemias, tumores cerebrais e aí, para, pode parar aí. Então, quando me vem apresentar e discutir só câncer com radiações eletromagnéticas, tem outras coisas, tem um balaio de coisas além disso, e que não causam tanta preocupação com a população. Hoje, por exemplo, se sabe que a aspirina não é inócua, o uso da aspirina. Antigamente, se dizia, toma aspirina, café aspirina, para dar aspirina. Então, a aspirina se sabe que dá gastrite, que tem pessoas que são alérgicas, fazem atopia, que pode dar zumbido, uma série de outras complicações. A simvastatina, que é uma das drogas mais prescritas hoje em dia, colesterol, formação de catarata e de rabdomiliose, alterações, dores musculares. Seguinte, pode passar. Aqui eu apresento para os senhores um diagrama esquemático da membrana celular. Por que as coisas começam? Onde é que as coisas começam? Claro que começam pelo começo. E ontem falaram sobre as manifestações térmicas. Primeiras reações seriam manifestações térmicas. Ledo engano. Pelo simples fato dos receptores de calor estarem na superfície da pele. Para você chegar a estimular o receptor de calor, você já fez uma certa viagem, uma certa travessia, uma certa jornada, o quanto você entrou dentro desta camada de pele. Então, aqui nós temos o líquido extracelular e o líquido intracelular. E aí, a composição está grosseiramente exemplificada aqui, a membrana celular, receptores em Y, enfim. Algumas situações, algum esse diagrama, para os senhores tomarem um conhecimento, porque essa finalidade aqui não é uma aula de medicina. Seguinte. De outra forma, também aqui, o extracelular, o intracelular e... Todos os milhões e bilhões de células que nós temos, elas têm carga elétrica. As nossas cargas, as nossas células têm um componente positivo e um negativo. E neste potencial de membrana, e nessa polarização ou despolarização, me permite tudo o que eu possa fazer. que eu possa levantar o meu braço, que eu possa falar, que eu possa raciocinar, que eu possa apresentar o que eu estou planejando para os senhores, colocar a mão aqui, ela arrumar o cabelo, enfim. Tudo o que nós fazemos se resume numa polarização e despolarização de nossas células, de todas as nossas células. Seguinte, por favor. E o primeiro efeito da radiação não ionizante é a alteração no transporte transmembrana de íons. Essa é a alteração em nível celular. É o transporte transmembrana de sódio, potássio, cálcio, nos gates que tem, enfim. Este é o primeiro, é o início de qualquer alteração em nível celular. O que acontece? Próximo, por favor. Não, deixa lá no anterior. O que acontece? A nossa célula, todas as nossas células, umas mais, outras menos, tem o que a gente chama de capacidade de reparo. Ela sofre uma injúria, ela começa o mecanismo de reação, muda o seu, vamos chamar de zona de conforto da célula, e aí ela resolve, ela repara aquele desarranjo celular. Volta ao normal. Quando essa ação, esse estímulo, ele é reiterado de forma crônica, aparece o que a gente chama de agravos dentro da saúde pública, um nome que o pessoal gosta, os sanitaristas gostam, o agravo à saúde, que, na tradução, Benchand e Bodegueiro, são as doenças. Seguinte, Quanto aos estudos, eu trago estudos de 1974 aqui. Pode ir passando. 96, 94, 80, por favor, siga, 82. Então, na nossa área de saúde ocupacional, dita medicina do trabalho, isso, para nós, é uma coisa comum. Onde é que tem radiação não ionizante, quando tem um monte de engenheiros, os usos de segurança, não proibir de falar, responder a essa pergunta, mas para os demais. Onde é que tem radiação não ionizante na indústria? Que não radiação eletromagnética, que não celular, que não torre. Na solda, senhores. Soldas. Temos solda MIG, solda TIG, solda eletromagnética. Aí, além da radiação ionizante, nós temos os fumos de solda, ponteira de chumbo, de outro estanho e outras tantas. E eu não estou falando em celular e nem em torno. Então, a radiação não ionizante não é novidade. Por isso, eu acho que deveria aqui estar presente, sim, alguém da Fundacentro, alguém do Ministério do Trabalho, alguém da OIT, alguém do Inca. falava há pouco tempo com a colega Maria Inês Gadelha, do Inca. Bah, Maria Inês, sabe que eu não sou uma jovem médica de 36 anos, de formato. E, quando eu me formei na academia, me diziam que o componente familiar genético era muito grande na existência de cânceres. e o percentual ambiental era pequeno. Mas, não, agora, o componente, a influência ambiental é muito maior que a familiar e genética. Já se falou aqui da situação da OMS. Nós, médicos, pelo menos, nós, com formação acadêmica vigorosa, questionamos muitas coisas da OMS. E afirmamos, sim, que, em termos de medicina do trabalho, a OMS carece de experiência, formação e competência para falar sobre isso. A OMS, como todos os órgãos, enfim, H1N1, ebola, hepatite B, transmissor, qual é o maior, o transmissor mais frequente de doença que tem hoje na nossa sociedade? Vamos lá, me ajudem? Vamos lá, vamos pensar, me ajudem? Qual é? transmissor de doença, o veiculador, o vetor, é o avião. Você tem uma patologia em outro continente, em X tempo, está aqui no nosso, está no outro continente, então, o vetor mais importante neste momento no mundo globalizado é um mosquito, é um mosquito mecânico chamado avião. Estudos epidemiológicos. Eu sou muito cabreira com o estudo epidemiológico. Sou mesmo. A justificativa de vir, uma das justificativas de vir os mais médicos para o Brasil. Ah, porque eles vão vir para a atenção básica. Não me venham dizer atenção básica. a minha equipe toda avaliou toda a atenção básica dos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Relatório pesado, indo para o Ministério Público Federal, estadual, enfim, Procuradoria Geral, e aí vai outras coisas. A justificativa de vir é que o Cuba tem uma baixa mortalidade infantil, uma mortalidade infantil menor que do Brasil, bem menor era no Rio Grande do Sul, e que nós não sabemos fazer saúde pública. Não sei o que você vai dizer disso, mas... Ah, para aí. Vamos ver o método. para eles, óbito infantil é do nascimento a dois anos de idade. Nós aqui temos óbito perinatal, precoce, e aí vai. Então, assim, o nosso coeficiente de mortalidade infantil, na realidade, é menor que o deles. Mas, se ele se pegar toda a metodologia que eles usam, o delta que eles usam, o N que eles usam, vai ser maior. O nosso e o deles vai ser menor. Então, essas manipulações de dados, não é manipulação, eu ainda acredito que as pessoas são corretas, são íntegras, é um equívoco ou para usar um termo que nós, auditores, usamos inconsistente, não conforme da análise daquela situação. Seguinte, por favor. Há algumas resoluções, por favor, pode passar. Tem a resolução de Porto Alegre, tem os sites, isso aí já foi exaustivamente apresentado. Todos os estudos que têm acerca de radiação não ionizante, eletromagnética, têm bases epidemiológicas. E a gente, o que vê, normalmente, é um recorta e cola. tem o slide daqui, o trabalho de lá, pega aqui, cola aqui, cola aí, eu faço a minha apresentação, eu faço a minha opinião, enfim. Mas eu, humildemente, trago para vocês aí, agora eu tenho que apresentar outra coisa. para vocês. sumiram com a minha apresentação. Deixa eu sentar aqui, só um pouquinho, pessoal. Não, não, pode ficar aí. Hum? Está fechando a pasta? Está fechando a pasta? E aí, eu, humildemente, trago para os senhores um trabalho que nós realizamos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, patrocinado pelo CNPq, com verba do CNPq, quanto à avaliação citológica da frequência e alterações metanucleares da mucosa oral em indivíduos expostos à radiação de telefone celular. Então, como eu dizia para os senhores, normalmente são estudos epidemiológicos ou em cobaias e pesquisas em seres humanos praticamente inexistem ou são muito raras. fundação que ela não aceita pesquisa, não dá verba para pesquisa na área de comunicação e outras tantas fundações que patrocinam pesquisas, não patrocinam excluindo pesquisas na área de telecomunicações. Vou ter que ficar na frente de vocês um pouco. Então, o delineamento, o objetivo era avaliar os efeitos da radiação eletromagnética do tipo radiofrequência proveniente do telefone móvel sobre a frequência de micronúcleos, broken eggs, cariorexes e células binucleadas em células epiteliais descamativas da mucosa oral. Pegamos um universo de estudantes de odontologia porque o que acontece? Quando a célula sofre uma injúria, ela é atacada, a primeira reação dela é a formação de micronúcleo. Micronúcleo. Então, qualquer que seja a injúria. Então, pegamos um grupo, os critérios foram, os participantes foram sem lesões orais, clinicamente visíveis, não fumantes, não alcoólatas alcoólatas ou não alcoolistas ou não usando o álcool e que também não fizessem uso de medicação e que não tivessem prótese oral e que não usassem aparelho ortodôntico, então, se fez um grupo e que a única exigência era que usassem a telefonia celular, o telefone celular. teve um termo de consentimento informado, teve um questionário sobre o uso do celular e a sua conta do celular para se confirmar o tempo de exposição, coleta citológica da mucosa oral através de escova citológica no lábio inferior, na borda da língua e no assoalho da boca. Coloração tipo fogo das lâminas, a quantificação então das alterações nucleares, uma análise de mil células por lâmina por sítio. Dessa análise estatística e cruzamento de resultados, chegou-se ao quê? Aqui nós temos o o Brookings X, pena que alguns não vão poder ver. Aqui temos as alterações observadas nas lâminas. Desses resultados, os participantes utilizaram o telefone celular em média 8,36, de 4 a 14 anos, com uma média de 128 minutos por semana. E os indivíduos que usaram o telefone mais de 60 minutos por semana apresentaram maior número de micronúcleos em lábio inferior e de células binucleadas no assoalho da boca. Já no lábio, observou-se maior número de broken eggs e células binucleadas do que no dorso da língua e no assoalho bucal. E broken eggs foram encontrados em maior parte indivíduos com o uso pregresso de celular há mais de 6 anos. Este estudo sugere que quanto maior o tempo do uso do telefone celular, maiores as probabilidades de alterações metanucleares nas células da mucosa bucal, considerando as características do grupo analisado. este trabalho recebeu uma menção honrosa na Semana Científica da Universidade, distribuído para várias outras universidades no mundo inteiro e tem um grau de evidência 4, qual seja, alto. É o primeiro trabalho, parece que agora tem um outro na Itália nessa área de ser humano. Seguinte. Ah, não, agora continuando a minha apresentação. Slide 19. Eu acho que a ignorância do seu, põe a exposição, por favor, o grau de ignorância nosso não deve servir para a gente ficar estagnado, não fazer nada ou se submeter a situações pouco adequadas. Regramento é o que não falta, normalmente diz que no Brasil o que não falta é lei e regras. Temos regramentos internacionais, federal, estadual e municipal. Por favor, vai. No internacional, pode ir. Aí tem tantas outras convenções da OIT, a Declaração do Inspec 98, a Eco 92 e aí nós chegamos no princípio da precaução. Foi introduzido na Europa na década de 70. Enfim, segue, por favor. Podemos dizer de maneira geral, e aqui foi amplamente discutido o princípio da precaução, como uma maneira sensata de proteger a saúde pública e o meio ambiente. Mas aqui eu trago uma belíssima frase. As condições de risco promovidas pela ciência expressam incertezas de diferentes naturezas. No âmbito do conhecido, aplica-se a prevenção. No âmbito do desconhecido, propõe-se a precaução. Como o conhecido de hoje foi o desconhecido de ontem, as medidas de precaução devem ser temporárias e continuamente reavaliadas. Como o desconhecido existe, a precaução, embora subjetivamente configurada, é objetivamente necessária. Seguinte, isso é de uma apresentação do professor Renato da Rocha Liber, que sempre nos acompanha nas nossas falas, na maioria das nossas falas no Brasil, professor da Faculdade de Engenharia, que eu recomendo aos senhores procurem segui-lo, verificar as suas opiniões e, quando possível, assistir uma palestra dele sobre a teoria da precaução, a teoria do caos. Ele faz uma abordagem muito interessante, ele começa colocando, alguém falou sobre o raio-x, antigamente se usava o raio-x para tratar acne, deixava a pele linda, maravilhosa, daí começaram a ver que a leucemia campeava, foi aí. Ele traz também a história do constellation, primeiros aviões grandes, fininhos, leves, para poder voar e janelas grandes para a gente poder ver a paisagem. Explodiam, caíam, faziam tudo, matou um montão de gente na primeira, segunda, terceira viagem. Daí começaram a fuselagem ser mais forte, dupla ou tripla, não sei, mais forte e as janelas ficarem menores, porque é parecido hoje com os nossos aviões. Seguinte, vou indo. No Brasil, nós temos várias fontes de informação. Por favor, vai indo. Lei federal, decreto federal, resolução do CONAMA, e aí nós chegamos numa tal de portaria ministerial de 3214 de 79. Os colegas aí, engenheiros de segurança, a nossa bíblia, não é? Nossa bíblia, 3214, não é? Vocês ficam com a NR16, eu fico com a 15, não é? Então, assim, ali na radiação ionizante, por favor, atividade insalubre de grau médio, as radiações não ionizantes, 78. Os engenheiros de segurança que aqui estão, PPRA, LTCAT, laudo técnicas de condições ambientais do trabalho, PPRA, Programa de Prevenção de Risco Ambiental. Vocês colocam quando tem, não tem? Quando tem risco de radiação não ionizante, certo? E aí tem uma outra coisa na área de segurança, que é o quê? Antecipação de risco. A prevenção através da antecipação de risco. Então, discutir isso agora para nós, parece que nós três aqui, na área de saúde ocupacional e segurança do trabalho, é uma coisa do dia a dia nós. Mas que bom que a sociedade agora se deu conta que tem outras fontes que não apenas no trabalho. Seguinte, por favor. E aí tem outros tantos, esse decreto aqui eu acho primoroso. Eu estou há anos, há anos esperando, eu quero saber quem é que vai ter o peito de anular esse decreto. Eu quero saber quem é que vai ter o peito de chegar no Congresso e dizer que o decreto federal 3038 de 99 ele é inadequado, ele é obsoleto, ele é uma falácia. Quero ver quem é que vai ter o peito de dizer isso. O que é o decreto? Ele aprova o regulamento da previdência e da outras providências. Na seção 1, neoplasia relacionadas com o trabalho. Por favor. Grupo 2 do CID 10. Item 11. Leucemias, CID C91-92 e aí eles listam as causas de leucemia como doença do trabalho. Por favor, vai indo. e aí vai rodando. No campo 5, não, volta, volta, por favor. No campo 5, campos eletromagnéticos, CID W90-Z57.5. Senhores, reconhecidamente, leucemias causadas por campos eletromagnéticos no exercício do trabalho do cidadão brasileiro. Doença ocupacional passiva de todos os incentivos, as indenizações cabíveis pertinentes à área. Seguinte, diretrizes de exposição a campos eletromagnéticos da ANANT, Associação Nacional de Medicina do Trabalho, que aqui eu não vejo ninguém para falar sobre isso. Seguinte, e aí tem vários PLs de outros tantos. Temos ainda a portaria 402 do Ministério das Comunicações, de 97, que passa a dizer que temos que cumprir as obrigações estabelecidas pelas confederações, pela convenção da União Internacional de Telecomunicações. Vai indo. Vai indo. Vai indo. Tem que ter RT, as concessionárias, volta um pouquinho, por favor. As concessionárias, quanto a edificação estão nas antenas, tem que seguir o Código de Postura Municipal, tem que ter alguém que se responsabilize tecnicamente, porque a gente pode acionar o responsável técnico, não é só o médico que entra na lida quando acontece alguma coisa, o engenheiro, o técnico, enfim. Aprovação pelo Ministério das Comunicações, infrações, pode até permitir, se permitir por negligência, imperícia, apenas suspensão. Pode seguir, por favor. Para aí um pouquinho. Então, senhores, eu, muita coisa é ruim a gente ser velho, mas é muito bom a gente ser velho quando a gente trata de arquivo vivo de muitas coisas. Então, eu trago essa história, o Salles aqui, o Salles não é velho, o Salles é conservado no vinho, não é? Então, assim, nós que já trabalhamos há muito tempo com isso, desde 1900, agora na Conrolha, a gente tem toda essa história, a evolução, o que aconteceu, o que acontece, e aí eu trago para vocês o Código Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Pode passar, por favor. Na competência estadual do Rio Grande do Sul, no seu artigo 12º, orientar e assessorar os municípios quanto à regularização e implantação de políticas de radiações eletromagnéticas e ionizantes. das competências dos municípios de envolver ações de vigilância sobre o funcionamento das fontes de emissão de radiação eletromagnética e ionizantes. Qual é o meu problema? Meu problema é que eu sou aposentada dos Vigemaria, como eu digo. Eu coordenei a vigilância ambiental de Porto Alegre e quando a gente é mordida pela mosca dos Vigemaria, vigiar, vigiar água, vigi-solo, vigi-vigilância ambiental, a gente nunca mais a gente consegue se livrar disso. Eu entro num restaurante, eu já vejo como está. Eu entro num local, eu vou ver extintor de incêndio, onde é que tem? Ali tem um. São coisas de características de profissão. E alguns PL no estado do Rio Grande do Sul podem ir passando e que, pode parar, e que ainda está em desenvolvimento por quê? Porque a gente verifica que ser político não quer dizer que se detenha o conhecimento e a expertise na área. ao contrário, a trajetória tem mostrado que os nossos políticos não detêm muito expertise só numa coisa, mas nas outras eles sigam carecendo de expertise. Então, e os conselhos municipais, os conselhos estaduais de saúde, e eu vejo muito isso nos conselhos de saúde, nos conselhos municipais de meio ambiente, enfim, os conselhos em geral, no momento onde cada vez mais se estimula o controle externo e a participação da comunidade nas tomadas de decisão no tipo de sociedade que quer, estes conselhos estão sendo muito influenciados e com muita participação político-partidária, que não é a mesma coisa que ter saúde. Porto Alegre, por exemplo, tivemos algumas leis que definem a poluição das herbes em grau médio, que sistematizou os argumentos de padrões urbanísticos, sanitários e ambientais, por favor. Pode seguir. Pode seguir. Volta um ano. Nós temos em 2001 uma legislação que obriga a confecção e distribuição de material explicativo dos efeitos das radiações emitidas pelos aparelhos celulares sob a correta utilização e das outras providências. E a 8896 que dispõe sobre a instalação de herbes e equipamentos afins. Pode passar. Ela foi mais restritiva, seguiu o padrão suíço, vai indo. introduziu o princípio da precaução, previa distanciamento de creches de escolas e hospitais, vai indo, e aí ela estabeleceu algumas unidades, vai rodindo. Para aí. Problema da legislação de Porto Alegre. Quando nós fizemos a legislação de Porto Alegre, ela foi calcada em torno. E o que aconteceu? Os empreendedores, claro, só de inteligência, legítima, deram a curva nas torres e colocaram antena em topo de prédio. E aí, nesse aspecto de antena em torre de prédio, a legislação era mais ou menos assim. O que se colocou na época? Porto Alegre se colocou, se teve uma visão estratégica, que foi o georreferenciamento das estações radiobases. Aí temos, na região central de Porto Alegre, o georreferenciamento. Então, aí nós temos, nestes pontinhos, numa região central de Porto Alegre, na época, as estações de radiobases existentes. Vai ter. E aí, nós temos aqui, o que eu fiz? Perdi o freco. a estação de radiobases seria esse azulzinho, lilásinho, aqui. Os amarelinhos seriam as escolas, os hospitais seriam em vermelho e o em verde seriam os equipamentos de saúde, postos de saúde, unidade sanitária, urgência, enfim. Então, nós tínhamos um mapa assim. quando chegava o pedido para a instalação, a análise nossa, a gente sabe, isso aqui, desta forma, isso aqui está, isso aqui está em cima, isso aqui está pró-colado. Então, a gente tinha argumentos para dizer se o distanciamento de 50 metros tinha ou não tinha. Enfim, foi um brilhante, um gostoso trabalho de ser feito. E aí, então, como a lei de Porto Alegre passou a ser uma referência, vocês imaginam a carga que é, não é? Qual é o time daqui, tem algum time que é Havaí, não é? Figueirense. Hã? Figueirense daqui? E Havaí, não é? Quem é que está melhor aí? Figueirense. Hã? Figueirense. Dizem que é Figueirense. Se alguém quiser, tem que vencer o Figueirense, não é? Então, toda a carga em cima do Figueirense. Claro que a carga toda foi em cima da lei de Porto Alegre, da legislação de Porto Alegre. Várias pessoas que aqui estão já são nossos conhecidos de discussões em nível de Câmara, Assembleia, Rádio, Televisão, tudo o que vocês possam imaginar. e conseguiram agora uma maleabilidade da lei de Porto Alegre. Mas acho que pegaram errado o bonde. Como é aquela história? A gente perde uma batalha, mas não perde a guerra. Qual é o problema que tem em Porto Alegre hoje? Eles definiram o que é torre. E está permitido, entre aspas, antenas menores, menor potência e mais próxima uma das outras. Só que careceu de conhecimento administrativo. Eu, pessoalmente, acho que a legislação de Porto Alegre podia, sim, ser melhorada, atualizada, principalmente no embrólio administrativo da licenciamento das torres. Eu acho que poderia ser mais ágil a parte de licenciamento. Mas, os empreendedores, aproveitando isso, com a pressão dos deputados, dos vereadores, e justificando a dificuldade de comunicação por ocasião da Copa, e essa legislação não foi aprovada antes da Copa e, durante a Copa, não teve problema nenhum de comunicação, mas passaram. Mas tem uma tal de comissão chamada Kauai prevista nesta legislação. comissão urbanística que discute a viabilidade urbana, etc. Como foi mal feita esse remendo, vai ser pior que antes, porque os componentes desta comissão não sabem onde estão, para onde vão, de onde vier, não sabem nada de coisa alguma o que vai fazer. Então, vai dar uma trombose no licenciamento dessas licenças agora que, graças a Deus, eu não estou mais nesta comissão. Então, Porto Alegre, volta ao anterior, por favor. Porto Alegre se via isso, vai passando. Olha a distância que tem aí, entre uma casa e outra. Isso é na guete. Esse aspecto, vai indo. E esse aí, vai indo. E aí, outros tantos, vai indo. Daí, na legislação, observa em Porto Alegre que as operadoras estão com uma dívida muito grande de penalidades, impostos, que não foram pagas ainda. E eu acho que o Ministério Público está cobrando, não é, doutora? O município está... Da lei. Ah, pois é. Então, está bom. É assim. Mas, na época, algumas que foram decentes, de uma hora para a outra, instalava um ator tipo essa aí, isso aí tem menos de cinco metros, tem dois e pouco, e aí ele estava, pode passar rapidinho uma atrás da outra, que é o movimento todo de retirada das estações de rádio à base. Porto Alegre, em 2012, aliás, o Rio Grande do Sul, em 2012, tinha cerca de 4.500 estações de rádio à base. Então, se eu puder sugerir alguma coisa aqui para Santa Catarina, é a importância do georreferenciamento, como subsídio para análise. E esse aí é o georreferenciamento das estações de rádio à base no estado do Rio Grande do Sul. Eu não sei por quê, agora falando como usuária, por que que aqui, aqui tem que ter tanta herba e aqui tem que ter pouca herba. como se aqui, ou comunicação, aqui fosse privilegiado em detrimento desses. Ah, tá, tem menos gente, tem menos gente, mas e aí, essa gente daqui, esse ser daqui, não merece fazer comunicação também? Então, pode ir. Eu traria, encaminhando para o fim da apresentação, uma sugestão de um livro de um geólogo britânico, David Harvey, sobre a liberdade da cidade. Senhores legisladores, onde ele diz que está surgindo um novo modo de pensar o futuro, com direitos subjacentes à crise urbana. onde, no meio desse livro, ele faz referência a Henry Lafraire, onde Lafraire diz que está aparecendo uma outra onda do direito, que é o direito à cidade ou o direito à vida urbana, onde nós teríamos que proteger as nossas cidades e os nossos indivíduos. E, para a conclusão, então, eu deixo para os senhores a afirmação, enquanto médica, de que saúde e qualidade de vida são muito mais consequências de nossas atitudes do que mero acaso. E que saúde tem que ser vista como um direito e não uma concessão em troca de valores, dinheiro, pecúnia, qualquer coisa. Claro que eu não posso, em todas as minhas apresentações, terminar sem deixar um grande desafio coletivo. que é o de construir e difundir uma percepção ampliada de saúde como elemento indispensável para a sustentabilidade e a justiça social, percebendo-a como um direito e patrimônio de cada cidadão e de cada coletividade. Eu deixo encerrando o pôr do sol do nosso Baíba e um abraço a vocês. Faça o próximo, faça o próximo. Faça o próximo. Ontem, na noite anterior da minha vinda, um dos meus colegas médicos auditores me mandou isso aí e eu, para brincar com vocês, trago. quero também para os senhores pedir desculpa aos próximos que vão debatedores, que eu, lamentavelmente, eu não vou poder assistir, porque eu embarco agora em seguida, às 17 horas eu não embarco, porque amanhã, às 12 horas, eu terei o prazer de confraternizar com meus colegas de turma os 36 anos de formatura. Muito obrigada. Então, vimos em sua abordagem uma explicação biológica ou física da interação entre os campos eletromagnéticos de baixa frequência e as células humanas que poderiam explicar uma eventual possibilidade de causar câncer. A doutora conhece algum trabalho que promove essa interação? É possível realizar pesquisa no Brasil com provas dessa interação? Eu apresentei para os senhores o mecanismo de mudança de célula, de mudanças na célula. O que acontece na célula quando acontece uma injúria? E essa mudança de forma crônica ou de longo prazo pode gerar vários agravos, várias doenças indo, podendo chegar até o câncer. A senhora conhece algum trabalho que promove essa interação? No Brasil não tem nenhum trabalho conhecido. Fora do Brasil, sim. É possível realizar pesquisas no Brasil comprovando essa extensão? Possível é. Basta os senhores promoverem. Tirar o dinheiro do fundo, a pergunta aquela, não tem nenhuma verba do fundo utilizada para pesquisa. O fundo está lá. E aí eu estou falando como diretora de auditoria. O fundo está lá, está meio vazio, mas não foi usado para pesquisa. A doutora Geila Alvald. A lei federal de 2009 determinou que seriam seguidos os níveis de disposição recomendados pela OMS. Naquela oportunidade, os níveis do CNIP, cerca de dois anos após, a OMS classificou com o possivelmente cancerístico 2B as radiações não realizantes de RF e as micro-ondas em 31 de maio de 2011. E, simultaneamente, recomendou que fossem reduzidas ao máximo a exposição a essas radiações. Isso não implica em que esta lei federal deveria, então, ser revista para considerar isto? com certeza. Em termos de saúde, nós temos, sim, que reavaliar sempre, sempre. Dou um exemplo para ficar mais clara a necessidade de revisão. Vacina, vacina da polio. Tem que fazer, é importante, o SABIN, minhas homenagens ao SABIN. Uruguai, Uruguai tem 100% de crianças vacinadas e, aí, o que acontece? Nós temos o efeito inverso no Uruguai, nós temos os efeitos da vacina, as doenças da vacina da polio no Uruguai. Então, assim, na área de saúde, temos, sim, que revisar sempre, sempre. Como é possível afirmar que a classificação do MS com, possivelmente, cancerígeno 2B para as radiações não ionizantes tenha sido dirigida somente para a comunidade científica e que não devesse ser divulgada para a população em geral? Em que parte da classificação do MS isso está escrito? Eu não li em nenhum momento que a OMS tenha feito esta afirmação. Nós ouvimos do palestrante Glauco ontem isto aqui. Eu não li em lugar nenhum. Até porque me causa espécie se a OMS tenha dito isso, porque ela tem obrigação de tornar pública as suas decisões e as suas sugestões. A recomendação da OMS por si só coloca um ponto de interrogação, pessoal. Se não tem problema, para que você manda tomar cuidado e precaução? Considerando que a sua amostra era de 60 indivíduos, você tem conhecimento de outras pesquisas que conseguiram repetir o mesmo resultado com amostras maiores? Sim, na Itália fizemos praticamente de forma simultânea, uma pouquinho antes, um pouco depois, pesquisa semelhante e o resultado foi o mesmo. Por que conseguimos fazer essa pesquisa na URGS? porque dentista é apaixonado por micronúcleo. Médico, não. Dentista, sim. Então, a maioria das pesquisas com micronúcleo existentes no país vem da odontologia. E aí, conseguimos, dentro da universidade, junto com a direção e com o reitor da universidade, com verba do CNPq, que patrocinou essa nossa pesquisa. Luiz Melo, Sinditel Brasil. qual o documento da OMS, que faz a correlação de celular e câncer? Então, o Salles tem uma cópia ali, quem é o Luiz Melo? Ah, pois não. Me faz, por favor, você tem mais de uma? É do Lancet? Tem aqui, o do dia, junho, de 22 de junho de 2011, no revista Lancet, revista médica, está aqui, e aqui tem da World Health Organization de 31 de maio de 2011, está aqui. Está à sua disposição, se o senhor quiser. O trabalho citado na palestra foi apresentado para avaliação do grupo de estudos da OMS? Sim, está disponibilizado e eles estão analisando. O que a senhora tem a dizer sobre o autismo da OMS revisado em outubro? O que eu tenho a lhe dizer é o que eu já disse. A OMS não é a instituição abalizada para falar sobre os efeitos das radiações não ionizantes. Se tem alguém que pode falar sobre isso, é a Organização Internacional do Trabalho. A OMS mal e porcamente sabe falar sobre ebola, gripe aviária e outros. A OMS está chegando no meio da viagem. Ela não tem know-how suficiente para falar sobre isso. Pergunta para ambos os palestrantes. Quanto aos efeitos de menor gravidade cefalia elevados como decorrentes da exposição a campos eletromagnéticos, existe alguma pesquisa utilizando o uso de placebos? A radiação eletromagnética não preenche os requisitos para o uso de placebo. O uso de placebo é na área de químicos e medicamentos e fármacos. que o uso A CIDADE NO BRASIL